E aí galera, vocês pediram bastante? Então, olha só quem tá aqui pra fazer o overview. Então, roda a vinheta aí! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro, vocês pediram e eu vou fazer um overview da Russa. E pra isso eu tive que vir aqui no outro canal, hein? Do outro Leandro. Então, estou na oficina do Ferro Desenvolvedor. Procura lá no Instagram e o canal do Leandro Gouveia. Vocês vão ver, tem umas partes da construção dessa máquina aqui. E esta é a Russa que o Gouveia construiu. Eu participei em algumas coisas no processo de projetar a máquina e de construção, mas não da execução da carcaça, essas coisas. Isso é tudo a cargo do Gouveia mesmo. Algumas coisas mais técnicas de parte de usinagem, enfim. Essa Russa aqui, que faz quanto tempo você tá fazendo, Gouveia? Dois anos de desenvolvimento. Essa Russa aqui, são dois anos de desenvolvimento. Que o Gouveia, desde que ele começou a fazer. A carcaça é toda cortada numa fresa CNC. Os dois narizes são feitos de resina, né? Então, emendado, tudo. Mas ele tentou fazer o mais próximo da perfeição possível. Os pantógrafos são fabricados pelo Gouveia também, né? A gente teve que fazer molde de... Peço desculpa aí, pessoal, do barulho externo. Aqui faz um pouco mais de barulho, porque a gente tá perto de uma avenida, tá? Os pantógrafos foram feitos por nós mesmos, né? Em fundição centrífuga, utilizando partes do Fratesc. Os truques também foram todos feitos em metal fundido. Todos esses detalhes pequenos que vocês estão vendo. Eu vou dar uma passando nela aqui, ó. Tá vendo? Ou é metal fundido, ou é feito na mão, ou é feito na fresadorinha CNC. As telinhas de aço inox, que a gente achou o menor, mais fino que tinha no mercado. Tá vendo? Então, ela é toda feita em estireno. E metal fundido, estanho. Alguma coisa de latão. As buzininhas da gente que fabrica também. Em fundição centrífuga. Mas essa máquina, ó. Vou mostrar ela de perto pra vocês verem. Ela tem a angulação certinha do nariz. Pra quem já nunca viu um nariz de russa por cima. Ele não é redondinho, tá? Ele é esse formato meio cônico mesmo. Vou tentar colocar uma foto de nariz de russa. Se eu achar na edição, eu vou colocar. As rodas, é que vocês não estão conseguindo perceber aqui, ó. Vou chegar mais perto, ó. Roda raiada. Tá vendo, ó. O truque dela é um truque D. Fabricado nessa mesma fresadora CNC. Tá vendo? Então ela tem... Ela tem realmente o truque D. Ela tem realmente o truque D com roda raiada dos dois lados. Vou mostrar aqui pra vocês verem a rodinha. Ó. Essa aqui é a rodinha. Que a gente mandou fazer em cera perdida. Depois eu, no meu torno, eu usinei elas. Essa aqui é uma que tá em bruto ainda. Né? Uma rodinha raiada. Feita em latão de cera perdida. E é isso aí. Uma russa Scala HO. Dois anos de projeto, hein, pessoal. É bastante tempo. Essa daqui não está à venda, tá? Antes que vocês perguntem. E... Eu tenho certeza absoluta que o Gouveia não faz por encomenda. Tá? Só pra deixar bem claro. É hobby dele mesmo. Ele faz pra ele mesmo. Então eu vim até aqui. Na oficina do Ferro Desenvolvedor Leandro Gouveia. Vou deixar os links aí nos cards. Pra quem não o conhece, é o que faz o outro canal comigo. O Trem História. Uma russa em escala HO. Tá muito bonita essa máquina. E é isso aí, pessoal. Vocês pediram. Tá aí um overview de uma russa HO. Valeu, galera. Então curta. Compartilhe. Vamos dar uma passada aqui, ó. Pra vocês verem por cima. Olha o detalhamento do capacitor. O outro lado, o reservatório de ar. Como é mesmo. Tá vendo? Os truques aqui a gente já viu. Vamos ver de novo. Plaquinha da GE. Tá muito bonita essa máquina. Muito bacana. Padrão Fepasa, né? Na reforma do farol. Era o farol Selibin. Não mais o farol redondo. E é isso aí, pessoal. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Dá um like, um joinha. Ajuda bastante o canal a crescer. Beleza, pessoal? Lembrando que logo, logo eu vou lançar um vídeo sobre o sorteio dos 15 mil inscritos. Fiquem atentos aí. Beleza, pessoal? Valeu. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.